Fala galera, ZigFood aqui, é claro, na área, trazendo um breve vídeo de Bleach, porque não teve vídeo do Bleach no sábado, né? Então, agora no domingo nós temos aí uma novidade legal chegando, então vamos entrar e ver, né mano? Então, né galera, vamos lá para aquela notícia fresquinha, né? Nós tivemos aí o update, né? 7.3.1, tá? Então, trouxe um monte de coisinhas aí, mas normalmente são ajustes, tá galera? No game aí, entre outras coisas, né? E aí é claro que, além do que tá rolando, acho que o principal aqui, Night of Demons, então a noite dos demônios, mano, que doideira. The Spirit Society, Night of Demons, Summons galera, então, mais uma parte aí voltada para o Halloween, com o Gin, Grimo Joe e a Hulkia em versão encapilotado, mano. Louco, não é galera, sério? Eu vi essa foto aqui, eu achei, assim, em partes muito louca e outras não. Primeiro, o Gin, eu não sei mano, o Gin, eu não sei galera, o Grimo Joe, não tenho o que dizer, e a Hulk ali, tá, mano, parece que tá muito bom. Bom, essa imagem do Grimo Joe é a mais louca e da Hulk eu não sei como é que tá, mas parece ser interessante, só que o Gin com essas orelhinhas, não sei, né? Pode ser que seja muito da hora ou não, mas tá me lembrando o Kurama Yoko, né mano? Do Yu Yu Hakusho até, lembrou, né? Mas não sei como é que vai ser galera, mas nós temos aí este gacha, como eu sempre digo, né? Double Chance chegando aí no fim do mês, né galera? Então dia 31 do 10 vai chegar esse novo Summons aí, né? Double Chance, né? Então aqui nós temos, é, Sly Kunin não é tipo quase a mesma coisa, sei lá, é alguma coisa de astuto, acho que é astuto. A raposa astuta Gin, o demoníaco Grimo Joe e as asas negras Hulkia, né? Ué, mais ou menos isso galera, guarde os orbs, pois é, comece a aguardar, né mano? Porque esses daqui, sério, agora eu fiquei intrigado, eu joguei no Das Mina e eu acho que vou acabar jogando nesse aqui, porque Demons Knight é um nome muito top. Galera, então, pra todo mundo já ficar sabendo e não esquecer, Summons Double Chance vindo com Gin, Grimo Joe e Hulkia Halloween na versão demônio, mano. Pesado, esse aqui é pesado, mas eu acho que vai ser louco, fechou? Esse é o videozinho de hoje, né galera? Não tem nada muito especial, temos um Brave Selection com Ishin, Soifon e uma Eda, os três são ok, né? Quem quiser jogar aí até vale mais ou menos. Os novos personagens pra Resurrection, a Soifon Azul, né? Que eu até tinha comentado que logo mais ela iria vir mesmo como Resurrection, tá aí. E nós temos também o White Ishigo, né galera? Um personagem que antigamente a galera amava, né mano? White Ishigo verde, né? Sub-History do Halloween, Soul Reaper Army, Evento 4 Estrela e tudo mais aí. Mas é claro que o mais importante é a noite dos demônios. Então galera, não vamos deixar passar, a não ser que realmente os personagens não sejam bons. Mas mano, só de ver esse Grimo Joe com a mão gigante azul ali atrás dele, mano, que bagulho louco é esse galera? Só vamos. Muito obrigado por assistir galera, é nóis, a gente se vê e fui! Não esquece de baixar o StreamCraft, eu tô fazendo muitas lives lá, então é duas lives por dia de segunda a sexta, hein galera? A gente se vê, valeu!